Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus, meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria? Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Vocês que estão conosco nesse programa da Palavra de Deus, meditada. Hoje, com alegria, nós queremos pedir sempre a presença do Senhor em nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, especialmente para a nossa igreja, para a nossa vida de comunidade. Vai nos guiar hoje a Palavra de Timóteo. Então, você que tem aí sua Bíblia, pegue em 1 Timóteo 3, 14 a 16. E essa palavra nos diz assim, Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse pequeno trecho que São Paulo escreve aos Timóteos, vai nos lembrando justamente da beleza da nossa igreja. A nossa igreja, que é o fundamento da verdade. Todos nós temos essa grande certeza, na nossa igreja estão todos os fundamentos da nossa verdade. Por quê? Porque nela está o Deus vivo. Deus vivo que vive no meio de nós. Essa é a coluna, é o sustentáculo que nós temos para a nossa vida. São Paulo frisa isso muito, pedindo que também não podemos ter dúvidas quanto à nossa fé. Que não podemos realmente deixar de viver dentro da nossa igreja. Ele diz que ali é onde tem todo o depositário das grandes verdades que Jesus quis deixar para nós. Dentro da igreja temos a integridade da verdade, da ação revelada. Por isso que ele pede que a gente deve proceder bem dentro da casa de Deus. A igreja do Deus vivo e é o fundamento da verdade. Quero também trazer presente para vocês, para nos ajudar nesse sentido sobre a igreja, umas reflexões que faz o nosso fundador, Padre Zeferino Agostini. Quando ele vai falando da igreja, ele nos diz assim, Jesus Cristo está sempre presente na igreja. Ele inspira a igreja, orienta. O seu ensinamento está dentro dela. É por isso que a igreja não comete erros, quando relacionado à fé e à santidade. Falando de ensinamento da igreja, nós falamos do nosso Papa que confirma a verdade do Evangelho e convida a viver com coerência os valores como cristãos. Cristo mesmo afirma a sua igreja quando diz, Simão, Simão, eu rezei por ti. Mesmo se o inimigo estiver contigo, jamais ele vai prevalecer. A fé de Pedro é sustentada pela força preciosa da oração de Cristo. E o mesmo Cristo também não vai permitir que os seus filhos sigam por caminhos errados. Essa é a grande certeza da nossa igreja. A história vai nos ensinando que muitos podem até errar, muitos podem até cair, mudar costumes de vida. Mas a nossa igreja continua firme, porque ela leva os verdadeiros valores cristãos. Muitos até deram a vida pelo seu martírio, por serem tão fiéis aos ensinamentos à igreja. Não devemos esquecermos que Jesus Cristo está com a igreja católica para defendê-la, para protegê-la nas dificuldades. Então, é importante lembrar que no tempo presente na igreja, deve prevalecer os sinais, os livros que ela nos ensina. E não deixar prevalecer sobre nós ideias e opiniões que nos afastam da verdadeira igreja de Cristo. É ainda mais perigosa a hipocrisia se quando ela vem dos cristãos. Nós, porém, devemos estudar docilmente a palavra de Cristo e da igreja e considerar ela como a nossa mãe. Se não ouvimos a igreja, nos diz Padre Eferino, a quem ouviremos? Eis então o que diz o apóstolo. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é meu desejo então a você, meu irmão e minha irmã. Não fique longe da sua igreja. Não fique longe dos ensinamentos que ela nos traz. Nós temos todo o ensinamento da igreja que vem nos fortificando na fé. É nesse que devemos acreditar. É nesse que devemos apoiar nossa vida, aquilo que somos. Cada um de nós então é convidado a escutar essa palavra de hoje. Que vai pedindo para que a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza esteja realmente fundamentada na igreja que Jesus colocou para ser a sua igreja. E São Paulo vai pedindo isso a nós. E ele diz assim, que ele escreve até com esperança. Aqui ele está falando para Timóteo, mas pode ser para cada um de nós. A esperança de que nós jamais nos afastamos da vida de Cristo. E ali a gente vê que nós somos justificados pelo amor do Senhor. Então que possamos também nós responder a essa pergunta. Que Padre Eferino fez. Se não ouvirmos a igreja, quem ouviremos? É nela que nós vamos encontrar palavras de vida eterna. Nós vamos nos fundamentar na verdade da fé. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, que nos ouve, que nos assiste, que está sempre conosco. Não deixe de procurar a sua fonte na palavra de Deus e na igreja. Escute os padres do deserto, escute os padres que foram passando na nossa igreja, que foram fundamentando a nossa fé. E que nós possamos cada vez mais vivermos unidos como filhos e filhas de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.